Hoje não vai dar, não vem perturbar, tô sem celular Se eu te quiser, eu chamo e você vem Vai sentar, vai se acabar, não importa a hora e nem o lugar Cola com o meu bonde que cê passa bem Tudo bem? Foi aqui, Clube, pra entrevistar? Não, é... Cê foi chamado na diretoria, entendeu? A gente vai marcar uma reunião com seus pais Sobre batalha de MCs É, a melhor vôo Brincadeira! Meu Mano Nel, diretamente lá do Rio Monstro demais Primeira vez na BDA de trio, né? Primeira vez Como que foi essa sensação pra você, irmão? Ficou nervoso em algum momento? Porque se ficou, não pareceu Não, não fiquei não, cara Acho que eu rimei bem até Mas acho que a gente podia ter feito mais, tá ligado? Ter feito melhor É... Aprendizado, tá ligado? Nem sempre a gente vai ganhar Eu tava muito na bala de ganhar, tá ligado? Tava me sentindo preparado e tal E eu acho que nas minhas rimas, assim, eu consegui inflamar a plateia, tá ligado? Mas... É... Os caras foram melhor mesmo, tá ligado? E é isso, não tem o que falar, tá ligado? Tu mandou bem demais, mano Tu não tem que ficar triste nem um pouco, de verdade Não faz parte, tá ligado? Até porque, tipo assim, é uma batalha de trio, tá ligado? São três pessoas de um lado, três do outro, então... Tem que haver o balanço também, tá ligado? É... Mas no geral, dentro do que foi, tá ligado? Eu acho que a gente podia ter feito bem mais, tá ligado? Acho que a gente podia ter feito melhor, tá ligado? Mas é isso, bola pra frente, não dá pra ficar falando... Mas independente de tudo, vocês estão fazendo um evento incrível De verdade mesmo É só batalha monstra hoje, irmão Parabéns, de verdade, por hoje Só agradecer a BDA aí, tá ligado? Pelo convite Sempre foi uma vontade muito grande de rimar no aniversário da BDA Na batalha de trio, tá ligado? Aconteceu esse ano, foi o que a gente queria, mas... Tamo aí, né? Daquele jeitão Mas independente disso Você, Nel, hoje É o principal MC de toda uma nova geração do freestyle carioca Hoje você bateu de frente com o Johnny Que é uma das lendas do Rio Que já fez muito pelo tanque E hoje, você... Vale lembrar, o Nel é o único MC do Rio Que foi duas vezes pro nacional Você planeja continuar batalhando E realmente Carregar essa bandeira Da nova geração que você traz com você Ou... É isso, vamos pra música já Mano, na música eu já tô, tá ligado? A parada é que a música ainda não virou Mas, tipo assim Eu pretendo continuar nessa caminhada das batalhas ainda Acho que eu tenho muita coisa pra fazer, tá ligado? E tudo é um aprendizado, cara Foi um puta aprendizado, tá sendo, né? Não acabou ainda E pretendo continuar me dedicando E com certeza continuar fazendo minhas músicas, tá ligado? Já tô fazendo, não vou parar E é isso, irmão Trabalho, tá ligado? Continuar trabalhando na pista Nosso sonho é esse Nossa profissão é essa E é isso Tem pão de correr, não É isso, irmão Muito obrigado, Nel Muito obrigado por ter vindo, pai Agradecendo mais uma vez ao pessoal da Twitch Já passamos de 50 mil pessoas na live E todo esse evento só é possível Graças a vocês, ao público presente A TNT A Fatal A Academia dos Beats Music Pro A Bito Prime Rap Box Rap Comics Agora Chegou Pra mim Carlos Magno O ponto alto da BDA há 4 anos Pela primeira vez na história Teremos uma luta De anões De anões Tem luta de anão Fica Fica e vê Compartilha pra todo mundo Fala pro seu primo assim Vai ter dois anões caindo na porrada Num octógono Se você não ver isso hoje Você não vai ver nunca mais Nunca mais Parabéns, Batalha da Aldeia Que tá organizando isso que tá sinistro TNT, muito obrigado Já tomei um cinco Tô aparecendo um relâmpago com o Marquinho Muito obrigado mesmo E a cada um que tá comparecendo Que tá compartilhando a live Vocês são incríveis Muito obrigado, né? De verdade, pai Valeu, rapaziada Eu já andei a pé Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar Do meu lado No Instagram não sai do meu lado